What's up guys? Na minha última viagem no Brasil, eu tive a oportunidade de visitar uma fazenda no interior de Minas e aprender sobre o queijo mais famoso do Brasil, queijo canastra. E aqui está a Marisa. Ela é a dona da empresa Queijo Canastra Marisa. E ela e a família dela nos convidaram para visitar a fazenda, provar o queijo e até aprender como o famoso queijo é feito. Eu fui com a Michelle e o Sherrod e foi uma aventura para chegar lá. Era para chegar na fazenda em 4 horas de viagem de BH, mas no final demorou 7 horas por causa da chuva e as ruas no interior ficavam muito molhadas. Mas a gente chegou e no final valeu muito a pena e aqui está o vídeo da experiência. Tá bom gente, eu e o Sherrod acabamos de aprender mais ou menos um pouquinho sobre como fazer o queijo. Mas primeiramente a senhora, você vai se apresentar para a gente, por favor. Eu sou Marisa, produtora rural, né? Moro aqui na fazenda há quase 15 anos. E o queijo é tradição. Eu e o meu marido venço para cá e continuamos com o queijo, né? Eu estou aqui hoje porque ele faleceu há dois anos e eu quis continuar. Estou aqui hoje para esse pessoal lindo, maravilhoso, né? Eles estão conhecendo o queijo, botaram a mão na massa, gostaram muito. Foi muito divertido, né? A reina do queijo. A reina do queijo. Ah, legal. Esse queijo hoje é a nossa renda familiar, né? E hoje ele é muito valorizado. Não é pirata, é o queijo legítimo. E então, bem valorizado, né? Hoje ele tem um mofo e a gente participa de concursos, né? Participei agora em dezembro. Prêmio queijo do Brasil, quarto. Quarto prêmio queijo do Brasil. E foi bem classificado como ouro. Estou muito feliz. E minha família também, está todo mundo me ajudando, né? Está de parabéns, né? Isso, obrigada. E você estava me explicando antes que o queijo que eles vendem lá no mercado central, que a gente visitou ontem, comemos queijo canastra, né? Mas na verdade tem uma diferença entre o queijo que vocês fazem e produzem e o queijo que eles vendem lá no mercado, né? Certo. Qual é essa diferença? O queijo canastra são sete regiões. Ele é produzido nas sete regiões, né? A cura desse queijo tem que ser acima de 22 dias, né? A gente não pode comercializar antes o queijo branco. O costume ainda do pessoal, ainda é consumir o queijo branco, né? Primeiramente, muito obrigado pela respetabilidade de vocês. E agora só falta a gente provar os queijos diferentes, né? Vamos provar. E primeiro, deixa esse é o queijo de... Hoje à tarde. Produção de hoje à tarde. Hoje à tarde. Então não é o queijo que a gente fez. Não, é ainda uma massa, né? Aham. E aqui, ó, ainda tem o sal. Ah, tá. A gente acabou de produzir, tem aqui umas duas horas só, né? Vai lá, Churad. Mas eu amo, é delicioso. A diferença é só o tempo de maturidade, né? É, de cura, é. E você prefere qual? Todos. Todos? Todos. Tá bom, vamos lá, Churad. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que... Ah, que... Ainda é uma massa, né? Ainda é? Então não é queijo ainda. Ainda não. Massa. Aí com a cura ele vai, né? Quantos dias até a massa fica como queijo mesmo? A partir de dois dias. Dois dias só? Isso. Hum. Mas é bom. Não é? Muito bom. Já não com... I already ate it all. Ele já comeu tudo. Já. É. Eu gosto também porque tem as pedacinhas de sal, né? E deixa mais gostoso ainda. E esses aqui que tem mais maturidade, é isso? Cura. Mais cura. Mais cura. São para comer com vinho. Vinho, cerveja. Cerveja, café também. Gosto com café também. É? Tá bom. E os outros? Os outros usam mais com doce, café, né? Depende do cliente, né? Ah, tá. Tá. E para fazer pão de queijo? Pão de queijo. Mais ou menos 18 dias. 18 dias? Isso. No ponto. É, no ponto. 19 dias não dá mais. Eu gosto mais dessa meia colha para pão de queijo. Tá bom, tá bom. Ok, a gente deveria provar o próximo. Este. Tá bom. É tudo isso? Tudo. Nossa. Vou dividir e construir, porque tem mais queijo que eu comer, né? Agora vai Michele. Tá bom. Ah, aqui em mim. O sabor já mudou. Então, muda sim. E a textura? E a textura também. Textura. Ah, textura. Sabor? Qual sabor? Alguns falam que é cítrico. Aí vai ficar mais apurado. Como você descreve esse queijo com essa maturidade? Difícil, né? Sabor de leite. E agora? E agora? Ah, esse queijo. Isso, né? Esse só pela cara, parece mais que vai ter mais sabor, né? Ah, esse. Esse tem quantos dias? 14 dias. 14, duas horas. Ainda não tá pronto para vender? Não, ainda não. Mas por quê? Então, as análises que foram feitas, descobriu, né? Qualquer coisa aí que o queijo tem que ser vendido, comercializado a partir de 22 dias. Ah, tá bom, tá bom. O Gerard já tá comendo. Isso. Mas nós comemos, qualquer época, né? Qualquer idade. E esse já tem cheirinho mais forte, né? Sim. Sabor também. Sabor também. Sabor. Você nos mostrou, tem um jeito específico para guardar os queijos, maturar os queijos, né? Fica nas tábuas, né? Nas prateleiras, de madeira. E você fica virando todos os dias. Todos os dias tem que botar a mão no queijo. É. Ok, eu acho que... Tem que ser só para virar. E ela trabalha todos os dias. 365 dias. Joel, vem, Joel, vem e te ajudam. Vai. Vai. Já entendi, tá vendo? A gente vai deixar o Gerard aqui para vocês, né? Vai contratar. Pode pegar em queijo. Isso. Tem um de 21 dias aqui? Não tem credito. Aqui. Este. Ah, tá bom. E já vai o color. O color. O color. O cor já está muito diferente. Está amarelo. Não parece escuro. Parece mais duro. É. Também. É. É esperta. atrás da câmera. Não sei como falar em português, mas é sabor, mas quando você come, na hora que você come, tipo, desde a primeira mordida, você está sentindo o sabor mais... É, mais marcante. É, mais marcante. É, isso é isso. É. Até agora esse é o meu preferido. Gerard, qual foi o seu favorito? So far. É, a segunda, porque é ainda mais suave, e ainda mais maturou e tem muito sabor. Mas não é tão suave, como você disse, como a outra. Ah, ok. Mas eles são todos... Até agora ele gostou mais desse. Com doce, esse é o ideal. É? É. Doce de leite. Goiabada. Aham. Por causa do sabor ou textura, ou os dois? Os dois. Os dois? Uhum. Você gosta de comer com algo doce? Não, não gosto. Não? Gosto de leite com doce. Ah, tá. Goiabada com leite. Gosto de leite sozinho. Mas com queijo, né? Não. Sério? Sério. Mais ou menos. Mais de 200, gente. Espera, então você come com a pele ou não? É para comer com a casca ou não? Também. Também? Hum. As histórias, o que você acha é do último? Boa. Você sabe, é muito diferente do que as outras. E o sabor, olha só. Faz bastante forte, mas você vê, como tanto amor, e atenção éかos de cada um dos cheeses. É, é猴. Ele tá falando como você pode perceber o amor e carinho, atenção que você dá para os queijos. Então, isso é muito especial. Obrigada. Muito, muito. Então, muito obrigado. Agora vamos comer um monte de pão de queijo. Vamos provar rapidinho um pão de queijo? Sim, sim. Na frente da câmera? Ah, dois. Ah, você pegou dois. Saúde. 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 Ah, nossa. Bom? Uhum. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom.